Bem rapidinho, cinco motivos para você adquirir a Mercedor Intense da marca Guiçada. O hype mais brutal da atualidade, tá? Por que você tem que adquirir essa fragrância? Primeiro, porque é um perfume extremamente elogiado, tá? É um perfume extremamente elogiado. Não tem quem não vai te elogiar, tá? Não tem quem vai te elogiar. Isso eu te garanto. Segundo motivo, essa fragrância não se parece com nada no mercado. Esqueça comparações com Dior Salvage Elixir, enfim, esqueça. Isso aqui é muito melhor, está muito acima de Dior Salvage Elixir. E na minha opinião, de repente pode ter algum estilo, né? Mas não tem o cheiro de Dior Salvage Elixir. Isso aqui é muito mais intrigante, com flores, frutas, madeiras, leves em umas especiarias, toquezinhos gourmand. Ah, isso é incrível. Esqueça. Dior Salvage Elixir, isso aqui não tem nada a ver com Dior Salvage Elixir. Isso é monstro, gente. Isso é monstro. Esse é o segundo motivo. Uma fragrância que não se parece com nada que você tem na prateleira. Terceiro motivo, uma fragrância bem bombástica, bem poderosa, vai chamar atenção por onde você passa, tá? Com um cheiro muito elitizado e muito sofisticado. Não é apenas um perfume com um cheiro bom, mas sim um cheiro sofisticado, um cheiro elitizado. Um cheiro incrível que vai te marcar. Vai te marcar onde você for. Você vai sair e o cheiro vai ficar, tá? Um perfume incrível. Esse é o terceiro motivo do Ambecedor Intense. Incrível. Quarto motivo. Quarto motivo. Quarto motivo. É uma fragrância... Por incrível que pareça, é uma fragrância até versátil. Então você pode usar no trabalho, pode usar no evento. Você pode fazer essa fragrância com uma assinatura, tá? Que realmente vai dar bom. Você vai alcançar ela e vai usar ela muito. Na minha opinião, esse perfume é o novo Blood Chanel, tá? É o novo Blood Chanel. Não se pareça com o Blood Chanel, mas é uma fragrância que realmente é o novo Blood Chanel, na minha opinião. Tá? Ambecedor Intense. E o quinto motivo. Por incrível que pareça, é muito difícil achar essa fragrância para venda. O quinto motivo é que aqui embaixo, no link na descrição do vídeo, você vai achar poucas unidades desse produto. Então estoque, porque vai acabar. Faça o backup. Vou deixar o link na descrição do vídeo. A você adquirir essa fragrância. Loja de Confiança, aqui do canal. Ambecedor Intense, da Guiçada. Ganha nota 12 de 10 aqui no canal. 12 de 10. 12 de 10. Um dos melhores perfumes que eu conheci na minha vida. Um perfume incrível, intrigante e fácil de agradar. Que você tem que pôr a mão, urgente, com um hype brutal, incrível e sofisticado. E se você adquirir, por favor, venha aqui no canal e coloque as suas impressões. Para que outros inscritos do canal possam ter também as suas impressões. Para fazer uma compra mais assertiva. E colocar no seu guarda-roupa, no seu armário, os melhores perfumes do mundo. Ambecedor, Guiçada Intense. 5 motivos fica aqui. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.